Fala pra mim, você é uma pessoa imediatista, otimista ou persistente? Não tem nenhuma outra opção não, Júlia? Até poderia ter, né gente? É a opção desistente, porque quantas pessoas desistem quando estão a 2 milímetros de conquistar aquilo que tanto sonharam? E grande parte das pessoas nunca sabe que pessoas que alcançaram resultados extraordinários na sua vida tiveram 10 anos de antecedência ali, persistindo naquilo pra conseguir fazer a chave virar. Mas as pessoas só conseguem enxergar quando a chave vira, não é mesmo? E a pergunta é, o quanto você é persistente para realizar aquilo que você tanto deseja? Quantas pessoas me encontram aqui nessa busca por ter um estilo de vida mais saudável, mais ativo, mais feliz? Quanto tempo você se dedica em manter esse estilo de vida saudável? Ou na primeira dificuldade ali, primeira semaninha, ah não, vamos pegar e voltar atrás, não quero tanto isso não. E volta para os hábitos antigos. Quantas pessoas começam a se exercitar? Começam na primeira semana acordando 40 minutos mais cedo para colocar o exercício na sua rotina e logo, ah, pensando bem, nem tá dando tanto efeito assim, não tô tendo resultado. Mas cara, é claro que não vai ter. Você precisa de consistência nas suas ações para obter resultados extraordinários em qualquer área da vida. Quero mais grana, Júlia, quero ficar rico. E aí você faz todo um planejamento do que você vai fazer no próximo ano e aí logo desiste, ah, pensando bem, nem queria tanto. E a dor a longo prazo, vou te falar, um chicote, dói, dói. Porque quando você olha para trás e pensa, puxa, há cinco anos atrás eu pensei em estudar inglês. Se há cinco anos atrás eu teria, eu tivesse estudado, já estaria falando. E essa aqui, o chapéu, inclusive, serviu para mim, porque eu preciso aprimorar o meu inglês urgentemente. Ai, minha gente, mas o fato é que consistência leva você a ter habilidades extraordinárias. Sim. E mais, vou te mostrar algumas táticas que a gente utiliza para não fazer o que precisa ser feito. E se você não sabe, isso tem nome. Procrastinação. É isso mesmo. E olha só, algumas frases. Falei mais tarde. Ai, não posso pensar nisso agora. Não tenho tempo agora. Eu teria de ficar muito tempo afastada do meu trabalho. Não dá. Sim, é uma boa ideia isso. Farei um dia desses. Tenho muitas outras coisas para fazer agora. Penso nisso amanhã. Assim que terminar com isso, faço aquilo. Assim que eu voltar de viagem, eu começo. Ai, não é a hora certa. Odeio essa, gente. Ai, é tarde demais ou cedo demais. Então, aqui já vai mais algumas dicas desse livro que, inclusive, eu adoro, da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. E aí, você usa alguma dessas frases? Me conta. Não mente. Escreve para mim aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Curte ele e compartilha com todo mundo. Não quero ninguém deixando sonhos de 2019 para 2020 e 30 e lá vai cacetada. Não. Se é para realizar em 2019, vamos realizar em 2019. Pega suas metas e já coloca no espelho. Nada de guardar na carteira. Beleza? Senão, não vai valer nada ter pulado onda, comido a uva, gente. Vamos fazer valer a pena? Conta comigo nessa trajetória. Vai ser um imenso prazer fazer com que você tenha um 2019 incrível. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações e nos vemos, claro, no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.